Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra trazer um tutorial dessa maquiagem aqui Gente, é uma maquiagem super diferente E é uma técnica bem diferente Que ilumina só o centro do olho Então eu achei super bonito Até peguei uma inspiração da internet Da Gabi Machado Que ela arrasa nas makes Então eu vi uma maquiagem assim E aí eu quis fazer igual E hoje eu recebi esse trio aqui da Natura É o trio cor 3, tá? Tem esse dourado aqui lindo Esse preto e esse prata É um trio de sombras de multi-efeito Então eles tem meio que efeitos de sombra 3D São super pigmentadas Vocês vão ver no tutorial Eu apliquei primer assim de leve na pálpebra Então ela é muito, super pigmentada mesmo E eu adorei o efeito dessa maquiagem Achei que ficou super lindo Então é isso Se vocês quiserem saber o que eu usei Os produtos vão estar listados todos lá no blog Passem lá pra ver fotos do resultado E pra ver também os produtos usados Então é isso Bora pro tutorial Gente, eu tô um pouco amarela Mas é por causa da base que eu tô usando, tá? Mas já já vai ficar normal Porque eu vou fazer contorno E vou passar o blush Então vamos lá Eu vou começar com aquela minha mesma sombra Que eu sempre começo Que é uma sombra marronzinha O que eu vou usar hoje É a cinabá, tá? É o marronzinho assim Pra gente começar a construir o côncavo Agora eu começo a fazer o côncavo aqui, ó Em círculos assim, ó Em movimentos circulares Desculpa Da última vez No meu último vídeo de tutorial A Elisabel A Bel me pediu, né Que é uma leitora do blog Ela me pediu pra que Eu fizesse o biquinho, né O biquinho do A maquiagem sem aquele biquinho Que eu costumo fazer Então eu tô tentando hoje Deixar mais redondinho, ó Deixei esse mais redondinho E esse aqui eu vou tentar Deixar redondinho também Agora eu vou pegar O riozinho da Naturana Esse meu trio é a cor 3, tá? Eu vou pegar o preto aqui do meio Olha que coisa mais linda esse trio, gente Espetáculo Um espetáculo de trio de sombras Nossa, eu tô apaixonada Vou pegar esse preto aqui do meio, tá? E vou usar com a esponjinha Que eu recebi também deles, tá? Porque as sombras 3D São mais fáceis de aplicar E fica com efeito melhor Apesar de essa preta Ela ser mais opaca do que Ter multi-efeito Mas eu vou usar ela A esponjinha Então eu começo aplicando Aqui no final, tá? E aí eu preencho De sombra até aqui Um terço da pálpebra Eu vou daqui do cantinho E vou trazendo Desde o cantinho aqui Até outro terço da pálpebra E aqui o meio vai ficar sem sombra, ok? Quero dar esse efeito bem bonito, gente Porque eu acho que fica um efeito muito, muito lindo E aí com a pontinha da esponjinha Aqui, ó Com a pontinha da esponjinha Eu vou pegar um pouco de preto E vou aplicar aqui, ó Vou dar uma fechadinha E vai ficar aqui o meio Sem preencher Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui Que também veio no kitzinho de pincel Que a Natura me mandou E eu vou esfumar essa bordinha De leve Com a mão bem levinha Agora eu volto com o meu pincel de esfumar Sem nada E volto fazendo movimentos circulares E movimentos de vai e vem Agora eu volto com a esponjinha Dessa vez com o dourado, tá? Da paletinha do trio de sombras E nós vamos aplicar aqui no meio Onde a gente não aplicou a sombra, tá? E olha que efeito incrível Que vai dando, gente Nossa, essa sombra É linda demais Daí eu volto com o pincelzinho E dou uma mesclada Nessa sombra dourada Com o preto que eu já havia aplicado A transição deles Não ficar muito brusca, assim Muito dura Agora a gente vai passar um cajal preto Esse que eu vou usar Da Arcansil Vou aplicar aqui na linha d'água E vou aplicar aqui nos cílios Na linha d'água superior Pronto Dei uma leve borradinha aqui embaixo E com a sombra preta E um pincelzinho assim Gordinho Eu vou esfumar aqui Esse traço Aí aqui na entradinha Da linha d'água Eu vou aplicar a sombra dourada Vou passar agora A máscara de cílios Bem de leve Porque a gente vai aplicar A cílios postiço, tá? E aqui Abaixo da sobrancelha Eu vou aplicar Uma sombra iluminadora, tá? Você pode usar Aqui que você tiver em casa E vou agora Dar uma esfumadinha Aqui Pra se unir A essa sombra aqui do Do meu cônca Agora eu vou aplicar A máscara de cílios Finalizar com corretivo Terminar a pele E eu já volto Pra falar com vocês Bem, finalizei a pele E coloquei Cílio postiço, né? Como eu falei pra vocês E, gente Eu tô um pouco amarela No vídeo Porque Eu passei uma base Que ela é um pouco mais amarela Que a minha pele Eu passei essa daqui Da Natura Una Tá? A cor que eu recebi Foi a beige em mel Então ela tá um pouco amarela Pra minha pele Um pouco mais escura também Mas É isso Então de base Eu usei essa O pó compacto Eu usei o meu da MAC O O Studio Fix Aí de contorno Eu usei O Laguna Tá? E de blush Eu usei O Holiday Opaco Tá bom? Não usei iluminador E o batom Que eu tô usando É uma mistura Do Sinsoni Com o Istambul Da NYX Então foi a misturinha Desses dois aqui Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da maquiagem Eu quis trazer uma maquiagem Diferente Do que eu já tinha Feito aqui no canal Então eu acho que esse efeito É bem diferente Do que eu já tinha trazido Pra vocês E eu espero que vocês tenham gostado Passo a passo Tenham entendido Se você gostou Não esqueçam de clicar em gostei Pra mim Se inscrever aqui embaixo No meu canal Se você ainda não é inscrito Um beijo Imenso E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo